Música Delegação do Vitória desembarca no início da noite desta terça-feira, 29. Depois de vencer o Curitiba, por 1 a 0, no estádio Couto Pereira, na segunda-feira, 28, o Vitória só retoma as atividades na quarta, 30, à tarde, quando será realizado um treinamento contra uma equipe amadora, na Toca do Leão. A delegação rubro-negra deixará a cidade de Curitiba às 13h40 desta terça, 29, e tem desembarque em Salvador programado para às 18h30, quando os jogadores serão liberados. O Vitória só volta a jogar no dia 10 de setembro, contra o Fluminense, às 16h, no Barradão. Com 25 pontos, o rubro-negro ocupa 16ª posição na tabela e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento do Brasileirão. A타 da terra, 32, laza, 9 e 22h, 300, 33, a partir partir da zona de rebaixamento do Brasileirão.